Meu nome é Lohaine, tenho 26 anos, sou graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho, Educação Ambiental e Sustentabilidade. Sou militante da causa animal há mais de 10 anos, voluntária da ONG AMAR e trabalho na Refrigerantes Coroa há aproximadamente 9 anos. Além de trabalhar nessa renomada empresa, em 2020 fui eleita a vereadora mulher mais jovem do Estado do Espírito Santo em Domingos Martins, o que tem sido um grande desafio. Nós, mulheres, estamos ocupando espaços importantes no meio político e isso se deu graças a todas aquelas que vieram antes de nós, que lutaram bravamente para que fôssemos vistas como pessoas capazes e pudéssemos ser protagonistas da nossa própria história. Penso que a responsabilidade não vem de idade, mas de vivência, e durante a campanha eu já imaginava que a vida parlamentar seria cercada de desafios. Entretanto, o diálogo é a porta do sucesso. Estreitar laços, saber ouvir e fazer-se ser ouvida é um caminho para a concretização de grandes projetos. ¡Gracias!